Voltando com o Estúdio CBN desta segunda-feira, chamando então a doutora Beatriz Breves no nosso quadro Brevidades. Hoje o assunto é esperança. Doutora, boa tarde pra senhora. Como é o sentimento de esperança, hein? Acho que nada como fazer essa definição, nada melhor, né, do que fazer essa definição nesse início de semana. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Estrefa. Boa tarde, ouvinte. Pois é, você falou uma palavra muito importante, definição. Sentimento não se define, sentimento se sente, né? Porque como é que você vai definir o amor? Como é que você vai definir esperança? Como é que você vai definir felicidade? A gente sente e basta isso, né? E cada um vai sentir do seu jeito. Então a gente pode tentar descrever o sentimento de esperança, né? Então é aquele sentimento, eu pessoalmente considero, assim, muito bom sentir. Ele dá, assim, um alimento pra vida, né? Ele ajuda a gente a ir adiante, a querer conquistar as coisas, acreditar que pode conquistar as coisas. Enfim, a gente viver melhor, viver bem na nossa expectativa de futuro, né? É um sentimento, também como os sentimentos nunca andam sozinho, eu diria que um grande companheiro da esperança é a fé, né? O sentimento de fé é um sentimento que se agrega muito à esperança. Agora, não necessariamente, quer dizer, muita gente religiosa junta esperança e fé com a religião, mas não necessariamente tem que passar pela religião. Até mesmo quem não tem religião, até quem não acredita em nada, pode ter fé, fé na vida, fé em si mesmo, fé em alguém. Quer dizer, não necessariamente nós estamos falando de uma situação religiosa, mas, sem dúvida alguma, a fé anda muito com a esperança. Então, eu diria que a esperança é aquele sentimento que nos dá a possibilidade de acreditar na gente e acreditar na vida. A gente vai conquistar. Doutora, o que significa o sentimento de esperança na vida de uma pessoa? Ah, o sentimento de esperança, ele significa a sustentação emocional, é o que nos sustenta. Quando a gente está numa situação, assim, triste, ruim, caída, com dificuldade, o que a gente recorre? Recorre, ativa dentro da gente a esperança, porque se a gente não tiver esperança que a gente vai ter dias melhores, a gente afunda, né? Isso me faz lembrar muito, tem um mito de Pandora, né, conhecido, enfim, mas vale a pena relembrar alguns trechos que ela recebe de Zeus uma caixa, né, que não podia abrir, né? Aí, ela vai pelo sentimento de curiosidade, ela vai lá e abre a caixa. E aí, ela liberta todos os males do mundo e sai tudo, peste, é doença, enfim, tudo que é de ruim sai daquela caixa. E quando ela percebe o que ela fez, ela fecha correndo a caixa. E o que que restou dentro da caixa? A esperança. E é mais ou menos isso que significa a esperança da nossa vida. De repente, a vida fica, quando ela está naquele, não que não esteja em tamanha dificuldade, né, mas vamos pegar o extremo. Quando a gente está naquela dificuldade que parece que nada vai se resolver, a gente vai lá no fundo da caixa, né, e encontra a esperança. E ela é que nos dá a sustentação, ela é que nos faz vigorar e dá sustentação emocional, para que a gente diga, vamos embora, que a gente vai conseguir virar esse jogo e sair dessa. E a doutora, quem considera a esperança um sentimento que demonstra, talvez, uma fraqueza, uma tolice, sordidez da parte de quem sente, seria uma espécie de, um aspecto negativo no fato de alguém sentir esperança. Isso seria possível? É, olha, aí é o que eu estava dizendo, né, o sentimento, eu gosto de falar assim, porque acho que dá mais clareza, é como se fosse a canção, vou até repetir o que disse no começo, e cada um vai escutar a canção a sua maneira, vai sentir a mesma canção, mas vai bater num de um jeito e no outro de outro. Então, tem pessoas que consideram, como você só vai viver a esperança, vai ativar a esperança dentro de você. Nos momentos ruins da vida, nos momentos em que você está sofrendo, no momento em que você não está conquistando, no momento em que você está realmente mal na sua vida, essas pessoas consideram que a esperança é um sentimento que você ativa como fuga, para não enfrentar. Então, eles acham que você, na verdade, está vivenciando um sentimento de covardia junto, aliado. Enfim, vão sentir esse sentimento, vão escutar esse sentimento por um prisma de um uso muito negativo. Eu, pessoalmente, não concordo com isso, eu não sinto a esperança dessa maneira. Agora, respeito a subjetividade de cada um, o outro pode sentir a esperança dessa maneira, é um direito que compete, cada um escuta a sua maneira, né? Mas eu não, eu acho que o fato de um ser humano, né, ele está sofrendo, e ele está precisando realmente se agarrar à esperança para tentar sair daquilo, é um colo, a esperança aí entra como um grande colo. Ela se alia, não ao de covardia, mas ela se alia ao sentimento de aconchego para acolher aquela pessoa e poder dar a ele uma sustentação para ele sair daquilo. Eu não vejo nenhum problema, ao contrário, é a pessoa estar buscando recursos internos, né, de outros sentimentos para poder sair daquela situação, encontrar caminhos novos naquela situação. É fato, sim, eu acho que vale a pena também pontuar isso, que a gente, se a gente fosse os grandes sábios da história, você pega os grandes nomes aí de sabedoria, eles dizem, viva o presente, né, cada dia e um dia. Só que dificilmente um ser humano comum, como nós, conseguimos isso. A gente está sempre botando expectativa de futuro, e a gente quer um futuro melhor. Então, a gente vai estar sempre recorrendo à esperança. Se a gente realmente vivesse só o presente, a esperança seria muito pouco ativada nas nossas vidas. Mas me diga quem é que consegue isso, né? Viver é muito bom, mas às vezes é difícil. Aliás, na maioria do tempo, a gente tem que lutar pelas nossas vidas. E a esperança é a grande... eu entendo ela, eu sinto ela como um grande colo e aconchego, como assim um cobertor, né, para o frio da vida. Com certeza, doutora. E como a gente pode, se é que a gente pode, né, ajudar uma pessoa a recuperar a esperança? Ah, isso não é fácil. Se a pessoa... não é fácil ajudar uma pessoa se ela não quer ser ajudada. Isso aí é uma questão importante a ser frisada. Então, não é fácil ajudar uma pessoa. Mas eu diria, se ela não estiver disposta a receber essa ajuda, mas eu diria que na vida, para a gente se sentir valendo a pena, né, porque o que a esperança diz? Vale a pena. Vale a pena prosseguir. Vale a pena. Você vai conseguir. A gente vai conseguir. Vale a pena. A esperança, ela mostra que vale a pena. Então, uma pessoa que perde a esperança, ela perdeu, na verdade, o sentimento de que ela vale a pena. Então, é importante, se você quer tentar ajudar uma pessoa, tem que ser verdadeiro, naturalmente, né, a recuperar a esperança, você tem que amar essa pessoa, você tem que realmente sentir esse amor, você tem que sentir realmente solidariedade por ela, você tem que sentir compaixão, você tem que estar do lado, ser companheira, enfim, para mostrar a ela através do sentir que ela vale a pena. Então, se ela souber aproveitar esse sentimento que você está doando a ela, ela vai começar a dizer, poxa vida, eu acho que eu valho a pena sim. E aí, ela recupera a esperança. Esse é o caminho que eu conheço para poder tentar ajudar uma pessoa a recuperar a esperança. É dizer a ela que ela vale a pena, ou até que aquela ideia que ela tem, aquela coisa que ela quer, vale a pena continuar lutando. Olha, doutora, eu não sei se essa é a pergunta de um milhão de dólares, como a gente costuma brincar aqui toda semana, mas eu acho que ela é importante por conta que essa expressão é muito utilizada, né? O que pensar daquele ditado, enquanto a vida há esperança, o que ele significa, vai? Olha, esse um milhão de dólares aí, como a gente fala, né, cada um sabe de si, e ela pode valer um milhão de dólares sim, porque o que eu vou, eu penso muito sobre isso, e eu vou inverter essa história, porque, pensa bem, vamos pensar. Se a gente volta e meia, perde a esperança na vida, né? Volta e meia, a gente quando está, assim, entra num, passa por uma situação ruim, ah, não quer, desisto. Mas aí, cinco minutos depois, você agarra a esperança, não, não vou desistir, não. Sigo, quer dizer, logo ali a esperança nos pega e a gente caminha. Normalmente, é assim que se dá. No primeiro momento, a gente desiste. Depois, a gente vai lá e recupera a caixa, né? Na caixa, a esperança, né? A esperança, ela realmente ajuda a gente a vencer as dificuldades. Com ela, a gente enfrenta as coisas, enfim, etc. A gente até já viu isso. Se quando a gente não tem esperança, a gente vive a desilusão, a vida fica sem graça, a vida fica sem sentido nenhum, nenhum, nenhum. Que sentido dá? A vida, se a gente não acredita que a gente pode ir adiante, né? Então, eu diria o seguinte, e mais, a vida não é só estar vivo. A vida é viver a vida. Quanta gente está vivo aí, mas não está vivendo a vida. Quer dizer, a gente precisa estar vivo e viver a vida. Então, eu, 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 Beatriz, prefiro, ao invés de dizer, enquanto há vida, há esperança, eu prefiro dizer que enquanto há esperança, há vida. Se isso vale um milhão de dólares, eu não sei. E também como conquistar isso, aí é um sentimento. Cada um coloca o seu valor, né? Pra mim, vale por aí. Pra mim também, viu, doutora? Bom, doutora Beatriz Breves, no quadro Brevidades, hoje falando sobre esperança. Muito obrigada por trazer todas essas mensagens, pra que a gente tenha muita esperança nessa semana que se inicia hoje. Muito obrigada e até semana que vem. Eu que agradeço a vocês e aos ouvintes. Muito obrigada. Tchau. Tchau, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.